Oi, tudo bem? Aqui é o Spiderbuff trazendo para vocês mais um vídeo de Dark Souls 2, Skull of the First Sin. E como eu disse lá no outro vídeo, o meu personagem está com 20 de vigor, 20 de fortitude, 50 de vitalidade, 10 de conjuração, 50 de força e 18 de destreza. Agora eu vou evoluir a inteligência, fazer a build de inteligência, eu poderia fazer de fé também, mas eu preferi de inteligência. Mais pra frente eu coloco fé. Então vamos explorar aqui o santuário de Amanna, fazer essa primeira parte, nesse vídeo. Vamos lá, aqui é meio tenso. Beleza. Vamos pegar esse item aqui, derrubando ele. Vamos lá, vamos seguindo. Aqui vai ter um sapinho. Bem tranquilo, bem suave. Vou pegar o item. Erva do anoitecer, ruxa, duas, e tempero cético. Beleza. É, voltar e descer o resto do caminho. Bom, aqui tem um macete. Enquanto a mulherzinha ali estiver cantando, vai ter um zagarro com uma luzinha em cima, que você pode matar. Eles estão dormindo. Então vamos matar esses carinha. Mais pra cá. E aí a gente tem a vantagem do primeiro ataque, né? Quando eles estiverem dormindo. Pegar aqui Souls. Ali é o carinha lagarto dormindo. Tem mais pra lá e item. Deixa eu ver se eu chamo esse clérigo aqui. Titanita cintilante, né? Vocês veem que ele dropa. Quem quiser farmar aqui. Às vezes esses lagarto dropa um menit. Mas é raro. Vamos matar todo mundo. Tem item pra lá. Agora a gente tem que encostar daqui na parede. Porque tem um buraco no meio. E a manhãzinha está cantando. Formuleta de fogo e titanita cintilante. Beleza. Dá pra melhorar o set. Agora a manhãzinha vai parar de cantar. Porque eu estou chegando perto dela. Parou. Vamos falar com ela. Isso aqui é uma quest. A gente vai começar. E ela vai dar item pra gente. We knew you were coming. And stop singing. We are Milfenito. We are here to sing to those bound by death and dark. We will sing here forever. As we always have. From long, long ago. We know nothing of the world outside. We know nothing of the world outside. And why should we? For we will never leave. Do you seek King Vendrik? But what is a king after all? We know nothing of the world outside. For we will never leave here. When we sing, the little ones dance. The little ones grant comfort to those who bear death and dark. This is what we were taught. Is there anything wrong? Perhaps this will help. This is all that we can do. Beleza. Ela deu o item pra gente. A gente pode sair. Vamos voltar nela depois. Aqui, ó. Esse aqui já tá acordado. Porque a manhãzinha não tá cantando. Então vamos... Vamos... Beleza. Quebrar o vaso aqui pra não tomar Cus. Vou pegar o item. 3 águas... Águas carmesinas. Eu vou chamar a atenção desse lagarto aqui. Porque... E aí eles acordam. Aí, dropou o Minic. O Conheco começou a cantar. Esses ficam dormindo ali. Opa. Sol e Tempero 7. Beleza Vou matar todo mundo aqui porque as vezes tem invasão aqui Soul e 3 tochas, bacana Soul Aqui tem mais um bicho Vou pegar o item Amuleto do dragão Bom, tem um buraco aqui nessa parte esquerda Mas eu acho que tem item por ali Então o que eu vou fazer é acelerar a tocha Já que eu matei todo mundo Só para dar uma conferida E ver se dá para buscá-lo Olha só o buracão Não dá para pegar o item ali Beleza, vamos continuar Vou pegar o arco Porque tem inimigo aqui para atacar de lanche Tá Abra esses aqui Eu só tenho esse e vou matar na porrada mesmo Manage Maravilha Nesse buraco não é nada Mas o pessoal insiste em pôr mensagem engraçada É que é ser engraçadão, sabe? Olha Não dá para passar pelo buraco Não dá para passar pelo buraco Não dá para passar pelo buraco Vamos pegar o item Titanita cintilante Três pedras suaves Para trocar lá nas codornas E a gente está aqui na parte mais chata do jogo Da campanha Que na DLC tem pior Vamos passar pelas maguinhas A outra ali Cuidado com o gigante ali Venha por esse caminho Tem a bonfire ali Eu vou já para lá Bom, aqui tem o macete Para acertar elas Para acertar elas mais fácil Vamos correr e soltar ali Ali Daqui a gente mata elas Tomei uma bolota ainda Mas tudo bem Tomei uma bolota ainda Beleza Beleza Tá Já se livramos aqui das maguinhas Vamos pela esquerda Que tem um item para pegar Colocar aqui a pedra de farros E aí a gente libera a passagem Real assim Não vai Tomei uma bolota E pronto Tomei uma bolota Eu vou matar aquele carinha agora Eu vou aqui para a fogueira Mostrar a vocês onde é que está Lá tem co-op Mas eu vou deixar assim mesmo Vou acender a fogueira e vou Finalizar o vídeo Então galera, é isso aí No próximo a gente finaliza essa área Enfrenta lá o boss que é um sapão É um sapo E é isso Acho que não dá para evoluir o personagem ainda Mas no próximo eu evoluo Então, valeu